Música Entrar na cabeça do Léo que está enfrentando o Cruzeiro Olha o Bidu, já meteu uma caneta, vai embora Música Deixou o Bidu, bateu direto Bolaço, 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 Bolaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Chega Bidu com o Libernati, ele faz o cruzamento pro Daniel, 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 Daniel O Júnior GOOOOOOOL Reaxou Olha o Bidu, escapou, o Bidu cruzou por baixo com o contra GOOOOOOOL 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 Aranda, vem de novo para a área Hulk, deixaram o Hulk livre Aí apareceu na marcação o Bidu e topou Na esquerda com o Matheus Bidu Lá vai o Bidu, deixou para trás o Anilson Bidu para o Edu Vai bater de canhota Acabou o Spode na trave E quem vê o TG, garoto bom de bola Giovani fez o cruzamento GOOOOOOOL É azul Até vai ser fechado na primeira trave Ele faz isso, desvio Caçapa Vai tentar a virada diante da Chape Vem o cruzamento do Bidu Vem a bola por cima Que susto para o Saulo Ferreira na marcação do Bidu Saiu o cruzamento Tom Toque de cabeça foi do Giovani para fora O cruzeiro não abdica de sair do campo de defesa Tocando a bola Ela está lá com o Matheus Bidu Recebe a porta no meio A bola já vem Viajando na área Passou o segundo da trave É no gol Que rapido É no golfe de cabeça Tiago Bateu no João Paulo Já recuperou o Bidu Olha o passe Pintou o terceiro Gol Para, pensa a jogada Pediu o Bidu, tentou jogar para a área Bateu o Daniel Júnior Pegou mal na bola Está aí, está de pé Bidu, bonita jogada Corte seco Trabalha a bola com o Felipe Machado Vai descendo lá pela esquerda A bola com o Matheus Bidu Foge da marcação do Arnaldo Toca para o Bruno Rodrigues A bola com 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 o Bruno Rodrigues É uma sensação inexplicável Chega a arrepiar ver essa torcida gritar Querendo ou não A alegria deles É a nossa alegria E eu estou demonstrando raça Porque o ano todo O time veio em conjunto Como eu falei O time ganha jogo Mas a equipe ganha campeonato E graças a Deus Todos ficamos fechados No mesmo objetivo E podendo trazer essa alegria E nesse picado E nesse picado E no final O time ganha jogo E até o ano E no salvagem E no gag E no fug